Música que eleva a alma, canções que explicam a doutrina, entrevistas, alto astral e artes na sua Rádio Rio de Janeiro. Começa agora o programa A Música Espírita Está No Ar com Carlinhos Conceição. Olá meus amigos, bem-vindos a mais um A Música Espírita Está No Ar, um programa que leva música e reflexão acerca do Espiritismo até você. E hoje o tema é Renasce Agora, aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Jesus por João 3.3 A própria natureza apresenta preciosas lições neste particular. Sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos. Dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço anualmente. Quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência. Conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Fazer por ti mesmo, nos domínios da tua iniciativa pela aplicação da fraternidade real, o trabalho que a tua negligência atirará fatalmente sobre os ombros dos teus benfeitores e amigos espirituais. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora em substituição as pesadas algemas do desafeto. Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desenovelar o coração a favor daqueles que nos ferem. Entretanto, o melhor antídoto contra os tóxicos da aversão é a nossa boa vontade em benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem. Enquanto nos demoramos na fortaleza defensiva, o adversário cogita de enriquecer as munições, mas se descemos a praça, desassombrados e serenos, mostrando novas disposições na luta, a ideia de acordo substitui dentro de nós e em nossos passos a escura fermentação da guerra. Alguém te magoa? Reinicia o esforço da boa compreensão. Alguém não te entende? Persevera em demonstrar os intentos mais nobres. Deixa-te reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Não esqueças a assertiva do mestre. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mais vale auxiliar ainda hoje do que ser auxiliado amanhã. Todos nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes, e vamos conquistando conhecimento, sabedoria, valores éticos e morais, através de um longo aprendizado, passando por sucessivas encarnações, onde em contato com outras pessoas vamos realizando escolhas que determinam se estamos a caminho da luz e convergindo para essa lei de amor que asfixia, combate e sufoca nossas imperfeições como egoísmo, orgulho, vaidade, ganância, inveja, gula, preguiça e arrogância. Estamos aqui para isso. Nascemos aqui para isso. A encarnação é só um capítulo na vida do espírito imortal E reencarnar é recomeçar a renascer aqui de novo e de novo Enquanto necessário for Enquanto necessário for O berço ao pó do pó ao berço Às vezes menina e às vezes menino Com passos de formiga e sem vontade A humanidade vai cumprindo assim seu destino Fazendo a vontade do Pai Fazendo a vontade do Pai Uma vida apenas neste mundo não é Tempo suficiente Pra jornada ter fim E dará outra face Só querer para o outro O que eu quero pra mim Se a alma é eterna O que são poucos anos Uma fração apenas Dessa eternidade Esqueci meu passado Pra não travar deprê Numa culpa sem fim Das ovelhas A ele confiadas Todas de Deus Teus anjos serão Foi no terceiro dia Que um certo nazareno Ressurgiu rede vivo Pra espanto de Maria E assim matou a morte Como espírito livre Das dores Das dores deste mundo Morrendo é que se vive Que se vive Que se vive Morrendo é que se vive Das ovelhas Todas a ele Todas a ele confiadas Todas de Deus Teus anjos serão Teus anjos serão Que se vive Como espírito livre Que se vive Que se vive Morrendo é que se vive Fazendo a vontade do pai Faixa da coleção Paz e alegria Volume 5 Está sendo procurado Um homem considerado Um homem considerado Galileu 33 anos de idade Pegando pela cidade O evangelho seu Pele clara Pele clara Rosto triste Longa barba Insiste Em se dizer Filho de Deus Cabeça e testa Marcadas Por espinhos Perfuradas Mãos e pés Sanguinolentos E dedica seus momentos Aos infelizes E plebeus É chefe De uma quadrilha E tem doze pescadores Cura todas as doenças Prega o perdão Das ofensas Quem o segue não tem dores Ele ensina a orá-los Pelos nossos inimigos Com amor Socorremos ao mendigo Com alimento e abrigo Confortá-lo em sua dor Pelo povo Pelo povo coroado Como o rei dos judeus Crucificado e abandonado Pelos seus Deus Sua mãe Desesperada Ouviu Ouviu No murmúrio de dor De seus lábios De seus lábios Uma frase Pai perdoai-os Porque eles não sabem O que fazem E em seu último suspiro E em seu último suspiro Despedida De quem deu por nós A vida Foi levado Num manto de tecido branco Onde seu semblante franco Ficou gravado Por favor Por favor De um amigo Foi sepultado Num abrigo E simplesmente Desapareceu Mas sua filosofia Permanece Hoje em dia No coração Da humanidade Seu evangelho Da verdade Semeou Amor e fé E pra você A maior alegria Será se encontrar Algum dia Este homem Procurado Siga sempre Ao seu lado Célia Tomboli Ele é Jesus De Nazaré E pra você A maior alegria Será se encontrar Algum dia Este homem Procurado Siga sempre Ao seu lado Santo Célia Tomboli Ele é Jesus De Nazaré Alvorada Nova Este programa Este programa é feito para você Ligue para nós O telefone é 21 984 86 7633 Mande seu feedback pelo WhatsApp A sua opinião é muito importante Ah Essas canções E muitas outras Estão disponíveis no meu canal no Youtube Todos os meus álbuns em forma de playlists Para você curtir um a um O nome do meu canal é Carlinhos Conceição TV Joalém daqui Isso mesmo A letra T A letra V E depois juntinho Joalém daqui Vai lá Se inscreve no canal Dê seu like Isso nos ajuda a divulgar mais o bem Senhor Jesus Cancioneiro Espírita Amigo verdadeiro Do Brasil para o mundo inteiro Hoje sabemos Por que estamos no Brasil Tu nos trouxeste Para a terra Do cruzeiro E por amor O teu amor Nos reuniu Por tantas vezes Renasci No velho mundo E em muitas delas Por orgulho Me perdi Criei sistemas Guerras Lemas De egoísmo E desse jeito Me afastei Tanto de ti Agora estou Criança Em solo brasileiro No evangelho Eu encontro a direção Quero vibrar Amor e paz Pro mundo inteiro A começar Pelo meu próprio Coração Reconstruir Meus sentimentos Lutar por dentro Pra que eu possa Melhorar Iluminar Meus pensamentos Pelo Pelo trabalho Pelo trabalho Pra que eu possa Despertar Reconstruir Reconstruir Meus sentimentos Lutar por dentro Pra que eu possa Melhorar 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 Teus pensamentos Pelo trabalho Pra que eu possa despedir Se você ainda não segue a Rádio Rio de Janeiro Nas redes sociais Não perca tempo Você pode nos encontrar no Facebook E no Instagram Como arroba Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Tudo junto Já no Twitter Basta digitar Arroba Rádio Underline RJ Underline 1400 AM Pelas redes Você fica sabendo de tudo Que acontece por aqui Além de assistir as lives Dos seus programas favoritos A hora que quiser Segue lá Ainda que o nosso homem exterior Se corrompa O interior contudo se renova Dia a dia Paulo em segunda carta Aos Coríntios 4.16 Cada dia Tem a sua lição Cada experiência Deixa o valor Que lhe corresponde Cada problema Obedece A determinado Objetivo Há criaturas Que Torturadas Por temores Contraproducentes Proclamam A inconformação Que as possui A frente Da enfermidade Ou da pobreza Da desilusão Ou da velhice Não faltam No quadro Da luta cotidiana Os que fogem Espetacularmente Dos deveres Que lhes cabem Procurando Na desistência Do bom combate E no gradual Acordo Com a morte A paz Que não podem Encontrar Lembra-te De que as civilizações Se sucedem No mundo Há milhares De anos E que os homens Por mais felizes E por mais poderosos Foram constrangidos A perda Do veículo De carne Para acerto De contas Morais Com a eternidade Ainda que a prova Te pareça Invencível Ou que a dor Se te afigure Insuperável Não te retires Da posição De trabalhador Em que a providência Divina Te colocou Recorda Que amanhã O dia voltará Ao teu campo De trabalho Permanece firme No teu setor De serviço Educando o pensamento Na aceitação Da vontade De Deus A doença Pode ser Uma intimação Transitória E salutar Da justiça Celeste A escassez De recursos Terrestres É sempre Um obstáculo Educativo O desapontamento Recebido Com fervorosa Coragem É trabalho De seleção Do Senhor Em nosso Benefício A velhice Do corpo Físico É fixação Da sabedoria Para a felicidade Eterna Ser otimista E dirigente No bem Entre a confiança E a alegria Porque Enquanto O envoltório De carne Se corrompe Pouco a pouco A alma Imperecível Se renova De momento A momento Para a vida Imortal Na noite mais escura O medo corrompe As pernas fraquejam As trevas Farejam Mas por mais escura Que pareça Toda noite Amanhece Quando o filho Pródigo Se viu Em ruína Em pecado Se arrependeu Caindo em si Retornou Festejado Madalena Antes do rabi Incensa Desperversa Logo se rendeu Caindo em si Teve a alma Desperta É do chão Que mais Se quer subir Da prisão Que mais Se quer sair Quando a dor Já faz Ficha cair Se renda Então Caindo em si É no breu Que a luz Quer reluzir É no eu Que a gente Vê assim Quando tudo É frágil E vai ruir Se renda Então Caindo em si Caindo em si Caindo em si Quando a dor Já faz Ficha cair Se renda Então Caindo em si O evangelho É o único Remédio capaz De nos despertar Da letargia espiritual Em que vivemos O paciente É o espírito A medicação O corpo Em que habitas E o médico Das almas É Jesus Pedro Amedrontado Nega ali O mestre Que seguia Logo se rendeu Caindo em si Bem aos pés De Maria Paulo desvairado Perseguiu Com gênio Furioso Mas se converteu Caindo em si Em servo Generoso É do chão Que mais Se quer Subir Da prisão Que mais Se quer Sair Quando a dor Já faz Ficha cair Se renda Então Caindo em si É no breu Que a luz Quer reluzir É no eu Que a gente Vê assim Quando tudo É frágil E vai ruir Se renda Então Caindo em si Caindo em si Caindo em si Quando a dor Já faz Ficha cair Se renda Então Caindo em si Caindo em si Caindo em si Quando tudo É frágil E vai ruir Se renda Então Caindo em si Caindo em si Faixa da coleção Paz e alegria Volume 2 Obrigado pela gostosa Companhia Querido ouvinte E até o próximo A música espírita Está no ar Você ouviu o programa A música espírita Está no ar Com Carlinhos Conceição A música espírita A música espírita